O MG Record já está no ar. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, aparelho de televisão cai em cima de uma menina. A criança foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na maior cidade do Vale do Mucuri, ex-policial militar é assassinado a tiros no momento em que saía de casa. Na região leste, Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra grupos suspeitos de promover a migração ilegal para os Estados Unidos. Concurso público de uma prefeitura da região é investigado pela Polícia Civil. Candidatos suspeitos teriam acertado e errado as mesmas questões da prova. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record